Chaves é a série de comédia mexicana que mais tem sido um sucesso de audiência em muitos países da América Latina há mais de quatro décadas. A série é apreciada por sua comédia física, personagens engraçados e situações absurdas. A série é tão popular que é transmitida em muitos países e tem fãs em todo o mundo. O sucesso de Chaves é atribuído à sua habilidade em agradar a todas as idades com sua comédia limpa e divertida, e à sua capacidade de cativar os espectadores com suas histórias engraçadas e personagens adoráveis. O sucesso da série também se deve à sua criatividade e ao talento de seu criador, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como X-Spirito. Sem dúvidas essa série marcou e continua marcando várias pessoas. E se a série do Menino da Vila também te marcou de alguma forma, deixe seu like pois estaremos trazendo muito mais conteúdo como esse aqui no canal.